Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com a minha experiência jogando no segundo mapa de Path of Fire. Pra começar eu já vou falar que Desert Highlands tem uma atmosfera que é a minha favorita dessa expansão. A LinaNet pegou um mapa horizontal gigante e implementou uma parada que você não via muito em mapas antigos, que é a ideia de biomas resistentes no jogo, né? Então assim, eles pegam os biomas que eles têm com um tema tipo o Jungle do Heart of Thorns. E eles deixam mais próximo da realidade, porque eles misturam esse bioma com outros biomas, igual eles misturaram o deserto com outros biomas. Isso deixa o jogo um pouco mais próximo da realidade, apesar de ser fantasioso, né? O jogo que a gente joga pela imersão. E você acaba vendo que você tá no deserto e de repente sai em oásis ou daqui a pouco você chega num local cheio de branded, né? O que é bastante impressionante. O exemplo mais radical disso é que o mapa é localizado bem na fronteira de Shiver Peaks, o que nos dá também uma parcela do mapa com neve. Então você sai de um deserto e o clima começa a esfriar por chegar perto de Shiver Peaks. Isso é muito foda. Isso meio que explodiu minha mente quando eu entrei no mapa e descobri que dava pra acessar essa área. Uma outra coisa que me deixou bastante feliz é a localização de Fortune's Veil. Pra quem não joga desde o lançamento do jogo, Fortune's Veil ia ser um mapa de WVW que foi deixado de lado e nunca foi excluído do jogo. Eles estavam desenvolvendo como um mapa de WVW, mas eles acabaram deixando lá o mapa incompleto e escondido no jogo. Tipo, o mapa tava lá dentro no jogo, você conseguia acessar se você tivesse alguns programas externos pra ler, mas você não tinha como acessar. Então eles resolveram pegar o esqueleto do mapa e implementar essa parte do mapa em Shiver Peaks barra Crystal Desert. E a foda é que você chega lá e você acha um túnel gigante cavado pelos Dwarves, né? Que eram de Deldrumor ali em cima. Quando você vai conversando com os NPCs, eles te falam da ganância dos Dwarves e o que eles acabaram encontrando é cavar o túnel tão profundo que acabaram achando uma porrada de Destroyer. Então é muito foda isso aí, você vê essa parte da lore também. Vale a pena citar que nesse mapa você encontra um rancho, onde fazendo o evento você consegue comprar a segunda montaria, que é o Springer. Mas você só consegue comprar a montaria e completar o evento se você tiver a terceira Mastery do Raptor. Um grande salve aí pro Joker, que me ajudou mostrando a localização do Springer, do Skimmer e do Jekyll no dia do lançamento da expansão. Bom, nesse mapa a gente tem uma mistura de criaturas do deserto, os Branders de Crocatholic e alguns fantasmas de Reis de Elona. Então assim, a história de Path of Fire tem uma parte super interessante e os diálogos que você acaba vendo são muito informativos. Eu não vou dar spoiler nesse vídeo, mas vale a pena dizer que essa missão que tem a ver com o local Tomb of the Primeval Kings é uma das melhores missões de Path of Fire na minha opinião. Outra coisa que eu queria citar sobre criaturas e monstros, a gente tem uns Troias que precisam de ajuda e aparentam odiar as Arpias que ficam tentando matar eles. E é muito engraçado que você chega lá pra ajudar os caras, mas você não entende nada do que é pra fazer, porque até as descrições não te ajudam e você não consegue entender nada do que os Troias estão falando. Eles ficam tentando entrar em comunicação com você, mas você não consegue entender nada. Então assim, eu achei muito interessante, muito bom. Quanto aos eventos, eu achei fazendo eventos alguns bastante interessantes, outros nem tanto. Mas assim, que tenha meta no nome, eu não achei eventos nesse estilo não. Eu achei eventos relativamente rápidos. Um, por exemplo, que você tem que ajudar uma Sunspear, porque os Awakened querem matar ela e ficam atacando o Outpost toda hora pra tentar matar ela. Inclusive, esse evento é um precursor pra um dos eventos que pega um dos itens pra destravar a montaria, que é o Griffon. Mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo específico. Em geral, esses eventos são bem interessantes em questão de lore, mas os eventos desse mapa não tem um meta tão grande a ponto de você fazer farm, igual o Dragon Stand, por exemplo. Se você considerar as Bounties desse mapa, que são ainda melhores que as Bounties do primeiro, tem uma Bountie que você caça um coelho. Mano, um coelho, cara. As referências, assim, de Monty Python vieram voando, cara. Tipo, o coelho é rápido pra cacete. Só não te matem um hit igual o coelho de Monty Python, né? Mas é um coelho, cara. Você caça um coelho. Tem uma outra coisa também que é bem fácil de ignorar. Tem uma parte que, se você for pra cima, né? Se você for olhar no mapa, assim, se você tá passando a noite e você olhar de repente pra cima, você consegue ver uma cidade fantasma. Você tem que ter a terceira Mastery do Jekyll pra você conseguir ver mais de perto, né? Porque ele vai utilizar um Sand Portals pra caminhar nas plataformas invisíveis e você chegar numa Mastery Insight. Inclusive, parece que parte da cidade invisível, né? A cidade fantasma, parece se conectar com essa plataforma que você chega. Que eu tô mostrando no vídeo aí. A ArenaNet melhorou com força também os efeitos, tanto de mapa, quanto colocaram um sistema de clima que você consegue perceber nesses novos mapas. Então, tipo assim, tempestade de areia. Às vezes dá pra você ver que fica um pouco mais quente ou um pouco mais frio e tal. Você consegue perceber traduzido isso na tela. Então, todo esse mapa me fez parar e olhar esses efeitos de mudança repentina de bioma, de clima, de todos os eventos secundários, né? Então, os Hero Points também tem uma parada interessante agora. Que todos os Hero Points do Path of Fire você consegue repetir e ganhar umas recompensas a mais sem CXP. E nesse mapa, se você for um Ranger, você consegue pegar um novo patch chamado Fengdi e Bulga. Localizado em Stampede Uplands, que fica na parte norte do mapa, perto do NPC, onde você compra o Springer. Eu não tenho muito mais pra falar sobre esse mapa. Porque eu teria que dar spoiler da história. Eu ainda não quero dar spoiler da história nesses vídeos aqui. Eu vou fazer um vídeo depois só pra isso. Então, sim, eu recomendaria a vocês a prestar bastante atenção nos diálogos, fazer todas as Bounties desse mapa. Porque, pela diversidade do mapa, você acaba visitando partes diferentes do mapa pra poder fazer essas Bounties ou esses eventos diferentes. E a ideia dos Biomas, eu recomendo você também a prestar atenção. E outras coisas são os NPCs, né? Que você conversa, que você compra, prestar bastante atenção nos itens e tal. E esse mapa, como os outros, também tem uma aventura que eu recomendaria muito fazer após completar o mapa. Sim, eu recomendaria você fazer após completar o mapa, porque você já tem uma ideia melhor do mapa, você já conhece o mapa e tal. E também tem uma corrida temática que você precisa pular em alguns lugares, né? Daí o Springer seria ideal pra completar essa corrida. Eu também quero saber de vocês o que vocês acharam desse mapa, né? Já fecharam o mapa? Já visitaram os NPCs de Tomb of the Primeval Kings e verificaram as skins novas que Path of Fire trouxe? E as coleções que você destrava pra você conseguir pegar com a moeda de Bounty? De qualquer modo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Esse vídeo foi um pouco mais curto. Mas assim, eu queria deixar hype pra cada um dos mapas, pra vocês entenderem um pouco de como é que foi a experiência e tal. E deixar também, já deixar aí no comentário abaixo, né? O que vocês acharam desse mapa? É importante a discussão também. O que vocês acharam sobre cada mapa, à medida que esses vídeos forem saindo. E esse mapa, apesar de não ter NPCs assim, que te informam a lore tão profunda, igual o primeiro ou o terceiro mapa, por exemplo. E apesar da aventura não selar essas coisas, eu gostei bastante justamente por causa do clima. E, galera, como sempre, se vocês não têm expansão e estão pensando em comprar, considere utilizar os meus links aí já afiliados que estão na descrição desse vídeo. Assim você me ajuda a pagar as dívidas e continuar fazendo conteúdo informativo de Guild Wars 2 pra você. E não se esqueça também que Halloween vem aí provavelmente essa semana ou na semana que vem. E eu provavelmente vou cobrir nas transmissões ao vivo o que vier de evento novo. Ou o que vier de evento antigo também, pra galera. Outra coisa, semana que vem eu provavelmente vou fazer, em vez de um vídeo sobre Elan Riverlands, que é o terceiro mapa, eu vou trazer um vídeo sobre as quatro montarias principais. Eu ainda estou escrevendo o roteiro do vídeo do Griffon e ainda não dá pra gravar. Mas o vídeo das quatro montarias eu vou deixar com informações bem importantes e breves pra você não passar muito tempo vendo o vídeo. E acabar utilizando ele como um guia pra ir pegar as montarias também. Por causa da localização delas que eu vou mostrar nos vídeos também. Então, galera, valeu por assistir e eu vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima transmissão que eu fizer. Eu sou o Auron e fui! Eu sou o Auron e fui!